Um dos principais nomes do funk nacional em Goiânia. O público compareceu, principalmente as mulheres. Qual que é a sua expectativa pra ouvir daqui a pouco aqui no palco Jojo Todinho? Só o que tiro foi esse. Só o que tiro foi esse. Eu espero que ela arrasa. Jordana Glaze de Jesus Menezes, conhecida como Jojo Todinho, é carioca, nascida em Bangu e criada na Lapa. Com apenas 21 anos de idade, Jojo, que já trabalhou como telefonista, camelô, cuidadora de idosos e faxineira, se tornou um sucesso em todo o Brasil. Algo que nem ela esperava alcançar tão rápido. Lutando noite e dia por um projeto, né, para que dê certo, uma união, amizade, companheirismo. E graças a Deus, a cada dia que passa, vem avançando, avançando. Estar na estrada não é fácil. As pessoas têm perguntado, como é que você tem aguentado essa maratona? Eu sempre trabalhei. Então, estou acostumada com o movimentado. Então, se eu tinha disposição para ir para a balada, eu tinha disposição para trabalhar, né? Porque divertir é muito bom, mas também ter seu dinheiro é muito bom. E a gente vive em busca de construir um legado. Não só isso, consolidar a sua vida, porque fome é uma coisa que vai e vem. Então, não tem que se deslumbrar. Tem que manter o pé no chão. E a maneira também de tratar as pessoas, né? Que, através deles, a gente vem subindo a cada dia. A música Que Tiro Foi Esse é uma das mais tocadas do país. O hit também é um fenômeno na internet. Vários famosos já entraram na brincadeira da coreografia. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Pela primeira vez em Goiânia, Jojo já entra no palco mostrando personalidade. Durante o show, a funkeira interage com o público em vários momentos. Sou fã da Jojo Todinho, ela é excepcional, dança muito, tira onda. Sou muito fã dela, adoro o show dela. Que tiro foi esse, que tiro foi esse, que não arrasa. Simpática, paciente com os fãs e muito bem-humorada, Jojo Todinho se interessou até pelo pequi de Goiás. Já comeu pequi? Não, o quê? Não sabe o que é pequi? Não, eu gosto de comida. Bom, pequi é um fruto do cerrado, que ele é amarelinho, ele tem, na verdade, uma camadinha de carne amarelinha por fora, mas não pode morder, porque depois dentro ele tem espinho. Goiânia adora. Gente, nós vamos ter que providenciar um pacote de pequi pra Jojo levar pro Rio de Janeiro. Você vai, depois você tem que falar pra gente. Jojo, depende, tem gente que, entre os goianos, tem gente que ama e também tem gente que odeia o pequi, é um negócio impressionante. O cheiro é muito forte. Você podia fazer o seguinte, provar o pequi e depois nas redes sociais falar pra gente se gostou ou não? Tá. Tá valendo o desafio? Tá valendo. E pra finalizar, rolou até abraço pra nossa venenosa. Que cristal, meu amor, beijão, que o papai do céu te abençoe, obrigada pelo carinho, fale bem, fale mal, mas lembre de Jojo. Que tiro pra ele, que tiro pra ele, que tá lá.